É isso aí pessoal, a Royal Enfield anunciou aqui no Brasil a chegada da linha 2022 da Himalaya, alguns meses depois de ter lançado a motoca na Índia. Atualmente, é o modelo mais vendido da Royal Enfield no Brasil em 2021, acumulando 1.262 unidades até agosto. Mas tudo indica que será ultrapassada logo logo justamente pela Meteor 350, que estreou com recorde de venda no país. E nessa nova geração da Himalaya, o que será que a gigante indiana incorporou na sua clássica aventureira? É isso que vamos ver agora. Mas antes, deixa o like para nos ajudar na divulgação dos vídeos. Isso é muito importante pra gente, então deixa o like e vamos nessa. Pessoal, pra quem assistiu o vídeo da Meteor 350, viu que a motoca estreou com uma tecnologia bacana de navegação, o Tripper, que agora integra de série qualquer versão da Himalaya 2022. É um sistema simples e intuitivo com tecnologia baseada no Google Maps e no aplicativo da Royal Enfield, conectando seu smartphone com a moto via Bluetooth, onde você visualiza previamente a sua rota no painel da moto. A Himalaya também recebeu um novo para-brisa escurecido e teve atualizações em seu bagageiro, que agora é capaz de comportar até 7 kg de carga. São 2 kg a mais que o modelo anterior, que suportava 5 kg. Então agora você pode levar umas comprinhas a mais quando for ao mercado. A Royal Enfield inovou também na estética, oferecendo 3 novas cores da Himalaia. Agora temos a New Granite Black, grafismos ali que combina partes pretas, brilhantes e foscas. A Mirage Silver, tonalidade onde predomina a cor cinza. E a Pine Green, grafismo inspirado nas camuflagens em diferentes tons de verde. Mas se você não gostar de nenhuma dessas cores, pode escolher entre outras oferecidas pela marca, como a Rockhead, que é vermelha e preta, a Lake Blue, que é azul e branco, e a Gravel Gray, dois tons de cinza, um mais escuro e outro mais claro, com brilho. A mecânica da moto segue com o mesmo motor monocilíndrico de 411 cilindradas e entrega potência máxima de 24,5 cv e 3,2 kgfm de torque em um câmbio de 5 marchas. E como você pode ver no vídeo, possui ABS de dois canais com a opção de desligá-lo na roda traseira para mais controle em terrenos off-road. Sobre a parte que é mais agrada aos brasileiros, que são os valores, A linha 2022 da Himalaya está disponível nas concessionárias Royal Enfield a partir de R$ 20.390, podendo chegar a R$ 25.389. Valor para a versão Pine Green, que traz de série acessórios como protetor de cárter, mãos e mala traseira. É isso aí pessoal, agora deixo com vocês. Qual a sua opinião sobre as atualizações da Himalaya? Compraria uma? Deixe a sua opinião nos comentários, deixe o like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri